Música 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 Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Ainda mais é amor Mãe, eu não adoro mais Mãe, eu não adoro mais Só fica beijando a tua boca É quando eu vou na mão me satisfaz Eu tô querendo mais Você foi inteira de qualquer maneira Quarta, quinta ou sexta-feira Só tinha o que fazer pra sair da circulação Vivo em te querer e você pode dizer que não Mãe, eu não adoro mais Só fica beijando a tua boca É quando eu vou na mão me satisfaz Eu tô querendo mais Eu não adoro mais Só fica beijando a tua boca Tomar uma de outra Minha saudade, eu tô com o nível do braço Eu quero um bar, um bar, um bar Tomar uma de outra Eu tô com o nível do braço Eu tô com o nível do braço Mas eu tô com o nível do braço Toda a tua boca Eu tô com o nível do braço Com o nível do braço Eu tô com o nível do braço Eu vou na mão me Poke E aí Eu não adoro mais Cantei Eu vou na mão E aí Eu vou lá Eu vou na mão me Vamos lá. 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 Vamos lá.